E os homens tão cansados, com o pé esmurrado E as lágrimas existem, em meu rosto bem-córdia Só por sermos querido, e por ter que encontrar Não resiste, eu resisto O meu pobre coração Se perder uma vida Não resiste, eu resisto Aleluia Jesus O seu nome é Espírito e glória dos santos Glória dos santos Glória dos santos E quando tu voltares Com o santos 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 Vamos dar uma paulazinha.